A partir de agora vamos a um bate-papo, um dos melhores possíveis, estou aqui muitíssimo bem acompanhado com a senhora Maria do Socorro Mendonça e a senhora Morgana Krieger. Vamos estar falando sobre os observatórios e também vamos estar falando sobre o de olho na Câmara. Boa tarde, Maria do Socorro, boa tarde, Morgana Krieger. Boa tarde, Demis Dória, boa tarde, ouvintes do programa Verdade Bendita, boa tarde, Wesley. Boa tarde, Wagner Lima, estamos aqui a convite do Demis Dória e queremos agradecer essa oportunidade que está sendo dada para o Instituto Nosso Ilhéus falar dos seus projetos. O agradecimento é do programa Verdade Bendita em que o nosso objetivo é formar uma parceria com este órgão que também vem desempenhando seus trabalhos aqui na cidade de Ilhéus. Boa tarde, Morgana Krieger, seja bem-vinda e que venhamos tornarmos parceiros nessa jornada de estar levando ao público de Ilhéus muitas informações dentro dos critérios de observações. Boa tarde, Demis, boa tarde, ouvintes, boa tarde, pessoal aqui da rádio. Para a gente é um prazer realmente ter a possibilidade de falar um pouco mais sobre o que a gente faz na cidade, para a cidade. A gente tem certeza que o rádio, a rádio é um dos melhores instrumentos para que isso realmente aconteça. tem certeza absoluta que essa parceria vai dar muito certo e a gente quer aqui hoje falar sobre duas instituições diferentes, na verdade. Uma, que é o Instituto Nosso Ilhéus, que a gente tem o trabalho do Diogo na Câmara de Vereadores, e a outra instituição, que é uma instituição nova, mesmo com o CNPJ próprio, que é o Observatório Social, que são coisas diferentes, mas que têm uma finalidade de contribuir para aquilo que é público. Surge o Observatório Social. Qual é a finalidade? A quem que o Observatório vai beneficiar? A quem que ele vai estar buscando como parceiro? Bem, o Observatório Social foi uma instituição criada por diversas pessoas da sociedade liense no ano passado, e ele surge de um projeto que já existe em mais ou menos 60 cidades do Brasil. O primeiro Observatório foi fundado em 2005, na cidade de Maringá, logo depois que aconteceu um grande ato de corrupção, em que o prefeito foi cassado, a mulher do prefeito também foi presa, etc. E a população percebeu que não podia mais deixar esse desmando acontecendo na cidade, e falou, vamos tomar conta daquilo que é nosso, e vamos verificar como estão sendo realizados os contratos da prefeitura. Os contratos da prefeitura precisam, em geral, passar por um processo de licitação, que é quando a prefeitura divulga aquilo que ela quer comprar ou o serviço que ela precisa, e vão ter as empresas lá que vão se candidatar para fazer esse serviço para a prefeitura. E, em geral, também tem se percebido que esse é um grande método de se esvair o dinheiro da prefeitura, e um grande método de desvio, ou ainda que, ao longo do tempo, por esquecimento, etc., esses contratos acabam não sendo prestados, não sendo finalizados. Então, tem que ter a sociedade civil atuante para estar de olho, desde que o edital da licitação é lançado, para estar participando do pregão, principalmente do presencial, para ver quem são os candidatos que estão lá, para ver qual é o preço disso que está sendo comprado pela prefeitura, para ver se esse produto realmente está sendo entregue. Então, a primeira função, e a função primordial, é de ver as licitações da prefeitura. A segunda missão do observatório é trabalhar com as empresas locais para que elas estejam cada vez mais aptas a também participarem dos processos de licitação. A gente quer saber quanto da verba da prefeitura de Ilhéus, que é passada para empresas, para pessoas, prestadores de serviço, por meio de licitação. Quanto desse dinheiro que permanece em Ilhéus? Quanto que ele gira a economia local? A gente não sabe. É uma informação que a gente não tem, mas a gente tem certeza que é pouquíssimo. Porque a gente vê muito empresas de São Paulo, empresas do Sul, empresas de outros lugares do Nordeste ganhando, mas pouquíssimas empresas da região concorrendo nessas licitações. A gente quer fomentar essas empresas a participarem. E o outro processo do observatório, que aí é que ele se linca muito próximo com o Instituto Nosso Ilhéus, é de o que os vereadores estão fazendo frente a isso. Então, como que a gente fica de olho nos vereadores. E esses gastos públicos, eles estão realmente efetuando uma melhora na cidade? Esses gastos públicos vão servir para melhorar os indicadores da cidade, que são os indicadores que o Instituto Nosso Ilhéus lançou no ano passado? Como que se dá esses gastos públicos? Eles estão sendo feitos da maneira correta? Vão para os hospitais? Vão para as escolas? O que está sendo feito com esse dinheiro? Pelo amor de Deus, que ninguém sabe. Então, esse é o papel do observatório. A gente está ainda implantando o observatório aqui. Possivelmente agora, no mês de fevereiro ou no mês de março, vem uma pessoa do Observatório Social do Brasil fazer um treinamento com os voluntários daqui. No momento, são todos voluntários realmente. Não tem ninguém contratado. Todo mundo está fazendo. Porque essa é uma causa que comove todo mundo. Todo mundo quer ver a sua cidade melhor, a sua cidade funcionando. E também, a gente vai trabalhar com a questão de que tenha mais pessoas participando disso. A gente quer cada vez ter mais voluntários. Porque se a minha cidade esteja em uma situação melhor, eu também tenho que dar a minha passada de contribuição. Exatamente. É a possibilidade da pessoa contribuir por uma causa que é de todo mundo. Lá tem gente a favor de uma coisa, contra outra, que gosta de tal coisa, que não gosta de outra. Mas a gente quer unir aquilo que é comum para todo mundo. O Observatório do Brasil, com as 60 cidades que fazem parte, só em 2011, economizou para os cofres públicos mais de 200 milhões de reais. Como que ele faz isso? Vamos supor, a prefeitura faz uma licitação, que é um caso que já aconteceu, para comprar protetor solar para os funcionários que trabalham a céu aberto. E ela coloca lá um limite máximo de preço que pode ser esse protetor solar. Ela coloca lá o limite de 60 reais para o tubo de protetor solar. E ela faz isso porque ela vê as licitações passadas, vê, aumenta 20%. O vício anterior. Isso, exatamente. Não é por maldade, às vezes por agilidade, falta de tempo realmente. Daí o Observatório vai olhar e vai dizer, poxa, 60 reais, mas eu sozinha, na farmácia, nem direto da pessoa que vende diretamente, mas de uma farmácia, compro meu protetor solar a 30 reais. Então deve ter alguma coisa estranha. Sendo que na quantidade esse preço vai diminuir. Exatamente, na quantidade e direto, sem passar por revendedor, você consegue com um preço muito mais tranquilo. Então o papel do Observatório é alertar a prefeitura de que, olha, esse preço está acima do que pode ser cobrado. Os valores de mercado são esses. A gente quer que a prefeitura diminua esse valor do edital. E é isso que acontece nas outras cidades. Um exemplo também, que é muito pitoresco, na verdade, numa cidade estavam sendo comprados comprimidos AS, né? Aquele AS de ácido, alguma coisa. Acetil salicílico. E cada comprimido custava 0,009 centavos, que é menos de um centavo, na verdade, né? Como a gente vê nos pós de gasolina, sempre os 3 centavos lá no final. Só que na ata do pregão, eles escreveram 0,09 centavos. Que pra um comprimido, tá tranquilo, né? Ah, eu deixo de pagar 1 centavo, vou pagar 10 centavos, quem se importa? Mas quando o preço passa de 10 mil reais pra 100 mil reais, ou de 100 mil reais pra 1 milhão, porque eles erraram na ata, é um gasto muito grande. Com certeza. Que só conseguiu ser realmente corrigido, porque o observatório tava atento. E assim, foi uma questão, o escrivão que tava fazendo a ata errou, sem querer, e isso aconteceu. Mas a gente tem certeza que a pessoa que tava lá no financeiro, não tava ciente desse erro agora, porque ela não tinha condição de estar presente no pregão. Então a gente, sociedade civil, vai tá atento a isso, pra conseguir fortalecer o papel da prefeitura, né? O que a gente quer realmente é fortalecer o poder público constituído. E evitar o esvaziamento dos cofres públicos, porque tem farras e farras acontecendo por aí. Exatamente, exatamente. Já tivemos situações de ver algumas prefeituras pagar por um pendrive, 95 reais. Já vi prefeituras pagando por CD e DVD virgem, 9, 10 reais, 15 reais. Pagando por litro de chocolate em pó, né? Por quilo de chocolate em pó, 19 reais, 20 reais. São questões absurdas mesmo que a gente, estando de olho, a gente consegue alterar no processo, né? E o que é interessante do observatório é que ele não vai agir lá quando o gasto já foi feito, quando o CD já chegar, o pendrive de 95 reais já chegou. É antes, né? A gente vai ver o editar e vai dizer, isso aqui não tá certo, vamos mudar antes de que esse gasto aconteça. porque depois, meu filho, daí você tem todo um processo e você vai gastar mais a máquina pública ainda, você vai ter que entrar com o processo, mais dinheiro público, mais recursos que você vai ter que utilizar para devolver esse dinheiro para os cofres. E existe uma vantagem com a pessoa, a cidade que tiver o observatório vai evitar os escândalos que cada dia chama mais atenção. Assim, não sei se a gente consegue evitar todos, né? Mas que a gente vai começar. Vai começar. Porque aqueles que tendem a errar porque gostam ou porque querem, eles já vão pensar antes. Exatamente. Ou talvez até fazer as coisas com mais atenção mesmo, né? Com certeza. Porque sabe que vai tomar ciência que aquilo é o dinheiro, é o meu dinheiro que tá saindo do meu bolso, que sai quando eu compro o meu pão, que sai do meu salário, né? Que sai quando eu compro a carne, quando eu compro o feijão, quando eu compro qualquer coisa, eu tô pagando imposto. É, ultimamente o brasileiro tá pagando imposto até pra respirar. Exatamente, né? Quatro meses do ano a gente trabalha pra pagar imposto, né? O que fica o dinheiro pra gente mesmo são os meses restantes. Então, é muito dinheiro que a gente tem pra tomar conta, né? Realmente. E acho que a implantação, tanto do Instituto Nosso Iliel no ano passado, quanto do Observatório no final do ano passado, mais pro começo desse ano, eles vêm numa onda, realmente, das pessoas estarem mais interessadas na vida política da cidade. Enquanto a gente não conseguir melhorar o perfil político da cidade, nenhuma mudança vai acontecer, né? Vai continuar não tendo leito na UTI, vai continuar menino passando fome porque o dinheiro de assistência social não chega. Péssima qualidade educacional. Péssima qualidade educacional. Então, a gente tem que estar, né? Todo mundo que tá ouvindo a rádio agora tem que estar muito mais ciente do que que tá acontecendo na política da sua cidade, do seu país. Você tem que cobrar do seu vereador, né? Tem que cobrar de quem são os secretários, de quem trabalha como funcionário público. O funcionário público tem uma responsabilidade muito grande frente à sociedade. Então, se você é amigo de um funcionário público, se você é funcionário público, faça o seu trabalho muito bem feito, né? Que quem tá pagando seu salário é a gente. Vou voltar, não. Fazer uma pergunta agora pra Maria do Socorro Mendonça, né? Antes que você me faça a pergunta, tem algo que eu acho que é muito importante a gente deixar claro com relação ao Observatório Social. Sim, fique à vontade. É de que a composição dele é toda de pessoas, de cidadãos que são apartidários, né? O ideal é que a gente tenha o maior número de instituições possíveis, porque o Observatório Social, assim como o Instituto Nosso Liel, não faz denuncismo. Nós não trabalhamos. Então, nós evitamos que sejam pessoas ligadas a partidos políticos para não estarem aproveitando as informações que vão obter, antes que elas estejam encaminhadas de forma correta, não é porque os encaminhamentos serão feitos tanto para a comissão de licitação, se não atender aquilo que foi apresentado para o prefeito, se não atender aquilo que foi solicitado para a Câmara de Vereadores, se não atender para o Ministério Público. Então, o nosso trabalho é um trabalho que será técnico, nosso do Observatório Social, porque nós também integramos o Observatório Social, mas o Observatório Social é uma instituição completamente distinta do Instituto Nosso Liel e tem um presidente que não é o Instituto Nosso Liel e nenhuma de nós duas. Nós estamos contribuindo para a formação e implantação dele no município. Então, isso é bom para que fique claro para as pessoas. É mais uma instituição que surge. Quero aproveitar que a nossa produção acabou de nos informar que o Eduardo Anunciação já foi atendido, está sendo já encaminhado. É muito bom saber que a nossa voz está chegando e que os nossos pedidos estão sendo acatados. Então, do mesmo jeito que falamos para aqui a tendência, quero aqui agradecer, não só em nome do apresentador Demis Doria, mas de toda a produção do programa Verdade Bendita, aos funcionários, diretores do Hospital Regional de Leos, em que já estão encaminhando e entrando com procedimentos junto ao jornalista Eduardo Anunciação. Eu vou lhe interromper novamente, Demis, por favor, muito obrigada. Se você permitir, viu? Já estou começando. Eu quero aproveitar esse momento para lembrar para vocês a importância do rádio, a importância do que se fala usando o microfone de uma emissora de rádio. Então, vocês são fundamentais não apenas para a formação dessa população, como também para o atendimento a essas solicitações que são feitas pela população, porque as autoridades têm que estar atentas. Às vezes, o diretor sequer estava presente e sabia o que estava acontecendo. Então, vocês, a população é o olho, vocês são os ouvidos e a voz. E aí, parabéns para vocês, parabéns para todos aqueles. E agradecer ao Emílio Gusmão, que lembrou de vocês e sabia da importância desse programa e como isso poderia acontecer rapidamente. Doze horas e trinta e oito minutos. O Instituto Nossiléus teve uma sábia iniciativa de lançar o De Olho na Câmara. E o De Olho na Câmara foi para as redes sociais. E dali, os nossos representantes da Casa Legislativa, os nossos vereadores, passaram a ver o poder do Facebook, de Twitter, da rede social, de uma forma geral. E começaram a ver que o De Olho na Câmara tinha uma função que ia além, que não precisava de voz, precisava apenas de digitação. E com isso, eu recordo a mim que alguns dos vereadores na gestão anterior ficaram chateados, mas que depois eles entenderam a importância do De Olho na Câmara. Como é que virá o De Olho na Câmara para as sessões deste ano e se teremos outras atitudes que vão além das sessões dos vereadores? Muito bom você falar isso e eu fico, assim, super feliz que haja esse reconhecimento, não apenas por parte de vocês que são da mídia, mas das pessoas que hoje também solicitam participar do grupo do Facebook, que é o De Olho da Câmara de Vereadores, que nós do Instituto Nossiléus demos início no ano passado a partir da nossa indignação ao ver que os ritos não estavam sendo respeitados, que as coisas não estavam acontecendo como elas devem acontecer. E a gente até brinca às vezes dizendo o seguinte, que o De Olho na Câmara de Vereadores nasceu pronto para morrer, porque nós queremos entender que de fato essa nova legislatura vai atuar de forma correta, fazendo tudo aquilo que deve ser feito. Nosso trabalho não desaparece, a gente continua acompanhando, mas nós queremos que grande parte daquilo que deve ser respeitado seja respeitado, que é apenas seguir aquilo que diz a nossa Carta Magna Municipal, que é a lei orgânica do município e o próprio regimento interno da Câmara. Então, esse respeito, ele deve ser continuado, continuado não, ele deve acontecer a partir de agora, porque muitas vezes ele foi desrespeitado durante a legislatura anterior e nós não sabemos como era antes, porque não acompanhávamos. mas o mais importante de olho na Câmara é levantar mesmo a produção dos vereadores, o que é que de fato eles estão fazendo, de fato, quais são as políticas públicas que estão sendo implementadas a partir de iniciativas do legislador, não só do executivo, mas do legislador. O quanto o legislador está procurando a população para estar conhecendo quais são as verdadeiras necessidades do povo, porque eles foram eleitos para representar o povo e não apenas aqueles que deram votos a ele, eles agora são vereadores para o povo de Ilhéus e por isso eles devem estar preocupados com isso. Bom, todo o trabalho que foi feito, todo o relatório que foi feito foi um relatório extremamente técnico, não fizemos juízo de valor de nenhum dos vereadores, é claro que nós enfrentamos, infelizmente, a gente enfrenta o desconhecimento por parte dos vereadores do próprio papel dele e do que é a população e de que eles estão ali para representar o povo e que eles não são donos daquele lugar e eles não estão ali para defender os interesses particulares deles, eles estão ali para defender o povo, eles estão ali para fiscalizar o executivo que foi escolhido pelo povo para fazer a gestão do município, portanto, eles têm que entender primeiro o que verdadeiramente são eles, eles não estão ali no poder legislativo por causa do subsídio que eles vão receber que esse ano vai ser de 10 mil reais mais 10 mil reais para as despesas com assessoria com os assessores e os custos do gabinete, então são 20 mil reais por vereador que nós vamos estar investindo e eles são 19, então a gente tem que estar atento a isso para saber, há uma preocupação, a gente percebe já que há uma preocupação, 380 mil, 380 mil, pois é, o ano de 2011 foram 7 milhões de reais durante o ano que foram investidos do dinheiro público para a atuação dos vereadores e o povo tem que estar atento, porque o papel do vereador não é dar emprego a ninguém, o papel do vereador não é dar jeitinho para que ele consiga absolutamente nada, não é para fazer muro de ninguém, não é esse o papel do vereador, o papel do vereador é acompanhar o trabalho do executivo, é verificar se o gestor está atuando como deve, se as contas estão corretas e legislar em favor de todos e não de poucos e para atender interesses que vão ao invés de distribuir riqueza, pode ser um concentrador de riqueza que não é bom para a nossa cidade. Este ano, pode concluir, pode concluir. Este ano, nós do Instituto Nosso Iliel já tivemos uma primeira reunião com a mesa diretora da Câmara, estavam presentes o presidente José Valdo Machado, estavam presentes o vice-presidente Fábio Magal, estava presente o primeiro secretário Ivo Evangelista e o segundo secretário Rafael Benerich, ele teve um acidente com a filha, ele não pôde comparecer, mas justificou a ausência dele. A reunião foi uma reunião extremamente proveitosa, nós esclarecemos qual era o papel do Instituto Nosso Iliel e que não tínhamos interesse, que não somos inimigos, pelo contrário, nós queremos contribuir e fazer com que eles conheçam. É uma forma de fortalecer o mandato do vereador. Fortalecer o poder público, o mandato dele, cabe a ele fortalecer. A gente acredita, Demis, inclusive, que alguns vereadores disseram assim, ora, elas estão dizendo que nós só fizemos isso, nós fazemos muito mais, não sou eu que tenho que saber. Ele é que tem que dizer o que está fazendo com o dinheiro que é meu, que é seu, que é nosso. O que me chama a atenção é que um vereador em Piauí aproveitou, observou o de olho na Câmara, não só o daqui, como de alguns outros locais, e criou uma página dele no Facebook e lançou o Gabinete Online, onde ali as pessoas vão estar acompanhando o mandato dele, fazendo as críticas, sugestões, e apontando para ele onde ele precisa melhorar. Muito bom. Todos os nossos vereadores, tomara, estejam ouvindo isso e façam exatamente igual. Então, não há problema em você copiar uma boa prática, muito pelo contrário, as boas práticas, elas devem ser copiadas. O ano passado, para você ter uma ideia da importância disso, é que nós fomos convidados para estar presentes no evento da Rede Latino-Americana para a Cidade Justa e Sustentáveis, e o Instituto Nocilial, presente, já apresentou o que é que está sendo realizado em Lhéus e como é que nós estamos acompanhando o Legislativo. E isso não vai mais ficar apenas em Lhéus. Está ultrapassando as fronteiras do nosso país e já está se expandindo para toda a América Latina. Então, tivemos exemplos de outras cidades também, inclusive dos outros países, onde os outros países falam das dificuldades que eles enfrentam e outros, como conseguiram, que é o caso de Bogotá, que é o grande exemplo de reação do cidadão, reconhecendo o seu papel e a sua importância e como é dele a responsabilidade, inclusive por quem coloca lá. porque quando eu, Maria do Socorro, ou você, Demis Doria, Morgana, Wagner Lima, apontamos que um determinado vereador é um corrupto, é um ladrão, ele saiu do povo. Então, não tem dúvida, ninguém pode correr dessa máxima de que o governo é a cara do povo. Se eles são assim, é porque nós somos assim. Então, a transformação que tem que acontecer verdadeiramente no nosso país e a partir da nossa cidade, da minha rua e da minha casa, é uma revolução interior. Cada um de nós tem que mudar a postura e a forma de ser. Não é? Então... Eu ouvi de um monge que o seu líder nada mais é do que o que você também é. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, nós fizemos agora um processo seletivo lá no Instituto Nosso Ilhéus e foi muito engraçado como algumas pessoas tentaram me abordar para que eu visse um determinado currículo e depois abordavam também a Morgana. Não é? Ou acreditar que pode acontecer que a gente poderia simplesmente admitir uma pessoa que é conhecida porque é amigo não é possível. Eu fui procurado também por isso. Ah, você é amigo do socorro, você é amigo da Morgana, vá lá. Eu falei, se eu for lá, eu peço para tirar o seu currículo. É bom avisar que não é meu amigo. Tem que ficar lá. Eu fui taciativo. Se eu for lá, eu peço para tirar o seu currículo. É para avaliar, não é para tirar. Porque se ele está usando dessa forma, tem alguma coisa errada. Então, esse ano, nós vamos continuar atuando e eu acho que a Morgana, eu vou passar aqui agora para a Morgana para ela falar um pouco mais e contribuir mais com o que já foi falado e falar da nossa atuação esse ano, como é que vai ser e o que nós já cobramos dessa Câmara, dessa nova legislatura. Bem, o projeto de olho na Câmara de Vereadores além dessa parte de estar em constante contato com as redes sociais, divulgando o que está acontecendo, fazendo o relato de todas as sessões, divulgando foto, vídeo, muitas vezes colocando a sessão online, a gente também divulgou o relatório da legislação de 2009 a 2011, que já está sendo atualizado e possivelmente na semana que vem a gente já consiga entregar para a população o relatório, incluindo o ano de 2012, para que tenha noção da total legislatura. E, além disso, também a gente tem um papel institucional relevante que no ano passado, junto com a campanha Quem Não Deve Não Teme, nós entramos com duas representações do Ministério Público contra a parte das contas da Câmara de Vereador. Uma das contas que a gente entrou com a representação é que alguns vereadores pegavam uma diária de R$ 200,00 para irem até o município de Itabuna para ir no Tribunal de Contas do município. Longe para caramba. Enquanto a legislação permite que seja R$ 90,00. E a gente espera que essa legislação seja mudada também. A gente conversou com o Dr. Jó sobre isso. Ele falou que vai tentar mudar para que municípios de até 250 km não tenham diária. Morgana, eu quero apenas pedir licença que o Emílio Gusmão está na... Não, quem é, Wagner? Emílio, só Emílio. O Emílio está na linha e tem uma pergunta para fazer ou para você ou para Maria do Socorro Mendonça. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala é o Emílio da Conquista. Sim, Emílio, pode falar. Eu estou ouvindo a reportagem magnífica de vocês com a Maria do Socorro com a Morgana. Realmente, ou eu estou entendendo errado ou o Ilhéus está tomando vamos dizer assim um curso altamente positivo porque nunca eu nunca me deparei com esse tipo de iniciativa aqui na cidade. realmente é um comportamento altamente ético é uma situação extremamente caracterizada e que merece todo o apoio. A Maria do Socorro foi muito própria quando disse que os legisladores os componentes do executivo eles são exatamente a imagem daquilo que nós somos daquilo que nós representamos no dia a dia. e eu quero parabenizar vocês do Instituto nosso Ilhéus eu conheci Maria do Socorro numa reunião com o vereador e o evangelista fiquei muito feliz de saber das pessoas que o Ilhéus tem gente assim sim e isso tem que ser louvado isso tem que ser enaltecido eu quero pedir por favor que me mandem ou que me digam agora o site como é que eu acesso esse trabalho maravilhoso que está sendo feito e os outros trabalhos que vocês pretendem fazer para que essa população aprenda e siga de uma vez por todas o melhor caminho que é o caminho reto que é o desenvolvimento progresso e a ética nessa cidade por favor digam isso para nós agora obrigado e um abraço para todos vocês senhor Emílio muito obrigada pelas suas palavras em nome do Instituto Nosso Ilhéus eu agradeço o fato do senhor inclusive estar atento a esse programa parabéns Demis Dória vocês já estão com audiência de alto nível obrigado senhor Emílio o senhor também é um cidadão atuante eu vi isso naquela reunião com o vereador Ivo que tratava da questão dos animais dos maus tratos aos animais e da melhoria das zoonoses existem várias formas de vocês da população toda acessar o Instituto Nosso Ilhéus na internet nós temos o site que é www.nossailhéus.org www.nossailhéus.org .br o número do telefone do Instituto Nossa Ilhéus é 3086 5018 também na internet pode ser acessada a rede social Facebook e lá nós temos uma página também no Facebook que é Instituto Nossa Ilhéus além do Instituto Nossa Ilhéus tem um grupo que também nós administramos que é o grupo de olho na Câmara de Vereadores dentro da rede Facebook para ir até o Instituto Nossa Ilhéus nós sugerimos que façam um contato anterior para agendar a visita porque nós recebemos diariamente muitas pessoas e nós gostamos de dar atenção que a pessoa merece que está interessada no trabalho e isso é importante para que a gente possa também continuar o trabalho porque tem muita coisa para fazer e o nosso expediente está terminando sempre às 22 horas e isso tem nos cansado bastante porque é o dia inteiro mas para que o senhor tenha ideia nós estamos almoçando salada de fruta não fazendo a primeira refeição do dia que era o café da manhã aqui nessa nesse momento que é um copo com salada de frutas mas estamos felizes e isso é que nos nos move não é isso é que é o nosso combustível é esse reconhecimento muito obrigada obrigada senhor Emílio para a gente realmente é um prazer ouvir isso e ver que a gente está conseguindo impactar a população e tentar mudar um pouco dessa realidade a outra atuação institucional que o projeto de olho na Câmara de Vereadores teve foi uma representação no Ministério Público contra o subsídio dos vereadores porque de acordo com a lei orgânica os vereadores devem receber seu subsídio proporcional a frequência que eles têm nas sessões então se ele falta uma semana ele está faltando um quarto das sessões ele só recebe o três quartos do salário aquele um quarto do subsídio aquele quarto ele não deve receber isso está na lei orgânica e a gente percebia que isso não era cumprido a gente não sabe se por desconhecimento etc mas a gente entrou com uma representação no Ministério Público para que o Ministério Público averiguasse fizesse uma listagem de todas as presenças de todas as ausências através da data para que quem recebeu esse dinheiro erroneamente tenha o direito de devolver aos cofres públicos a quem realmente pertence então a gente espera que nesse ano essas questões elas sejam tomadas em conta para que a gente não tenha que entrar com representação no Ministério Público fazer representação toma um tempo grande da gente e é o detalhe valorizar o dinheiro público que simplesmente pertence ao povo Exatamente então a gente acha que esse respeito maior ele deve ser concedido e a gente acredita muito nesse novo mandato e no potencial de mudança que ele tem também na cidade Olha 12 horas 54 minutos eu vou ter que agendar uma nova data porque eu estou aqui cheio de perguntas para fazer tenho certeza que os nossos ouvintes também o Wesley ficou dali coçando a cabeça porque com certeza tem perguntas para fazer mas o adiantado tempo não nos permite o programa já está encerrando então as duas serão convocadas novamente para que a gente dê sequência esse bate-papo eu falei no início que não seria um entrevista seria um bate-papo porque um bate-papo porque é uma forma da gente estar levando aos nossos ouvintes tudo aquilo que já vem sendo feito para o próprio povo da nossa cidade então quero agradecer a Morgana Krieger a Maria do Socorro Mendonça e dizer que vamos agendar um novo bate-papo com certeza muito obrigada Demis muito obrigada equipe Wesley Wagner para a gente é um prazer estar aqui é um prazer poder falar para a população isso que a gente acredita e luta tanto para acontecer as mudanças a gente luta para que a gente melhore mesmo com certeza muito obrigada eu quero agradecer mais uma vez a Demis Doria pelo convite ao Wesley ao Wagner Lima e também fazer um apelo à população aos cidadãos que querem participar mais desse trabalho que aqueles que queiram ser voluntários no dia 19 de fevereiro retornam os trabalhos da Câmara de Vereadores já dessa nova legislatura é importante que você esteja lá presente e ouvindo tudo é o mínimo que você pode fazer são apenas no máximo duas horas é o quanto eles ficam na Câmara durante a sessão e duas vezes na semana terças e quartas-feiras e das 16 às 18 no máximo 19 horas encerra a sessão e qualquer um de nós pode dedicar um pouco desse tempo para cuidar do que é seu mesmo do que é meu do que é nosso obrigada Demis e um bom dia um bom dia 12 horas 56 minutos 12 e 56 Wesley Madureira meu garoto venha pular de cá nós vamos remarcar esse bate-papo para você preparar essas suas perguntas você ficou aí meio como diria sabe acabrunhado mas não se preocupe não vamos estar reagendando uma data né para que possamos ter um bate-papo mais longo um pouco e fazer mais perguntas também que com certeza todo o público que ele é esse tem aí para o Instituto do nosso Ilhéus e que busca melhorias para a nossa cidade para a nossa cidade para a nossa cidade Obrigado.